Aê, Matão! Simão! Teu cheiro te sinto em todos os lençóis Que testemunharam os momentos a sós Nossos copos suados de amar Vou pôr uma taça de vinho pra brindar sozinho Quantos mil amores perderam os caminhos Sou mais um amém, me agar Sinto o seu paladar, um desejo de amar E uma foto na mão, e um foco de luz vem da escuridão Vou de acesa pra você voltar Espero amanhã chegar Noite chega a lua cheia, a frio e a solidão O vento sopra, as folhas do chão e um deserto em todo lugar Eu sinto o teu cheiro te sinto em todos os lençóis Que testemunharam os momentos a sós Nossos copos suados de amar Vou pôr uma taça de vinho pra brindar sozinho Quantos mil amores perderam os caminhos Sou mais um amém, me agar Eu sinto o seu paladar, um desejo de amar E uma foto na mão, e um foco de luz vem da escuridão Vou de acesa pra você voltar Sinto o seu paladar, um desejo de amar E uma foto na mão, e um foco de luz vem da escuridão Vou de acesa pra você voltar Espero amanhã chegar Espero amanhã chegar Eu espero amanhã chegar Eu espero amanhã chegar Bom dia Eu espero amanhã XML Eu espero amanhã chegar EUumu Eu espero amanhã seja